Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje o vídeo vai estar recheado de novidades. Vou mostrar uns produtinhos também, eu acho que vai dar certo uma mesa que eu tô querendo. E aí chegando aqui eu já mostro pra vocês também, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, vamos mostrar aqui pedidos também, além de mostrar os bastidores que eu sei que vocês gostam. Olha o que chegou, nossa cadeira! Vai pra esse canto aqui. Gente, eu achei uma mesa usada, muito barata, mas aí a pessoa comprou, já vendeu, né? Aí não comprei ainda. Por enquanto só as cadeiras chegaram. Essa aqui eu comprei nova. Vamos ver se não é infantil. Ai, meu Deus! É grande, pai? É, né? Dá oi! Tá de Batman hoje? É. Tem duas, né? Ou é uma? Ih, caramba, tem duas, né? São duas. Tem duas, tem duas. Difícil, hein? Tá de filho. Difícil! Os caras botaram São Paulo dentro de Santos. Marcoube, marcoube. Ê, não é de criança. Não é de criança, né? Não. A gente comprei no Mercado Livre, chegou bem rapidinho. Chegou em um dia, acho. Muito rápido, veio de Tijucas. Aí vem tudo bem embaladinho, gostei, ó. Gostei. Vem deixar essa caixinha ali embaixo, a moça vem buscar daqui a pouco. E vou pegar umas caixinhas que chegaram também, aquelas de organização, sabe? Comprei uma capinha nova, que linda. Eu e minhas compras de Mercado Livre, gente. Tamanho! É um monte de caixinha. Acho que eu comprei 60, nem 100 mais. Olha o meu look do Stitch. Gente, comprei uma pantufa do Stitch. Depois eu mostro pra vocês. Ai, Jesus amado. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa caixa, gente. Veio um monte dessas caixinhas aqui, ó. Que eu uso pra organizar as canetinhas aqui. Quer ver, ó? Eu até tive que tirar algumas porque me faltou. Elas ficam assim, ó. Que fofinhas. Peraí. Ó, fica assim. Aí elas são empilháveis. E aí eu vou colocando uma em cima da outra. E aí eu coloco o nominho aqui. E fica show. Eu precisei comprar porque chegou o Pentel. E aí eu tava resgatando algumas, mas faltou. Faltou demais. Então ficou tudo assim, feio. Mas aí hoje eu vou arrumar. Aqui em cima, ó. Já tá bem bonitinho. Já tá etiquetado. E aí pra cá está o caos. Jesus. Também chegou o Faber, ó. Spoiler, spoiler. Aqui precisa arrumar tudo isso aqui ainda de Pentel. E eu não tinha mais nenhuma caixinha. Essas daqui eram as últimas sobreviventes. Quero ver agora, falar que não tem caixinha pra organizar canete. Ah, essa loja vai ficar muito arrumada. Gente, camadas e camadas. Pra baixo tem mais, ó. Tá vendo? São quatro andares. Aqui tem um, dois, três, quatro andares. Só de caixinha. Eu acho que eu comprei umas 60. Tô na dúvida se são 50 ou 60. Mas agora vai ficar show de bola. Olha quem veio hoje, Angela. Pessoal quer saber mais de você, Angela. Conte-me mais. Quantos anos você tem ou não pode contar? Posso? 57. Com muita força. Ela tem mais pernoca que eu. Ela aguenta um monte de coisa. Eu não aguento me abaixar ali. A mulher, meu, é uma máquina. Pessoal quer te conhecer, Angela. Ela é secretária, tá, gente? A Marcela fica roubando ela de mim. Agora a Angela vai trabalhar só aqui, né, Angela? Eu vim só pra cá pra trabalhar. Na? Basta aí pra você. Na lojona. Vai pra loja pra vocês. O que que tu faz aqui? Conta aqui pro pessoal. Monta a caixa, bota as coisas no lugar. Reposição, tudo bonitinho. Deixa tudo arrumadinho. Olha aqui, ó. Deixa tudo bonitinho. Tudo a loja pra ficar mais bonita pra vocês. Ela que manda aqui, gente. Ela mudou tudo de lugar. Tava tudo ao contrário. A mulher virou tudo. É, faço bem bonito pra vocês gostarem. Ai, meu, o pessoal adora. Vamos se arrumar. Te adorou aqui. Tá tua fã já, quer? Já vão me trocar de novo. Já me trocaram pelo meu pai. Agora a gente tá ferrada, né? Nós estamos aí trabalhando com muita força pra vocês. Ai, arrasou. Vocês gostam. A Angela é muito blogueira. Ela nasceu pra isso. Não queria falar nada. Tá se matando. Ai, aqui, ó, uma brincadeira, né? Nem parece que tem trabalho pra fazer. É o dia inteiro fazendo umas palhaçadas. É assim que é bom, né? Ó, ó, vou mostrar, ó. Já falou aí, ó, o que que tem pra fazer, ó. Já pegou as coisas, ó. Já vai arrumar tudo. Vamos lá, vamos dar um jeito. Vamos lá. Aí é tudo lixo, Jesus amado. É pra reciclado, na verdade, né? Tava filmando e eu percebi o quê? Que a minha mãe, gente, ela fez um estojinho para ela. Tá, meninas? Ó. Eu dei baixa no estoque, tá? Ah, bom. Acho muito bom. Eu não sou que nem algumas pessoas que não dão baixa no estoque, tá? Olha. Isso aqui é baixão, gente. Vocês não tem noção. Deixa eu botar o flash pra vocês verem. Olha isso, gente, o brilho. E eu acabei de escrever e já passei a mão em borra. Já tá seco. A minha mãe, ela quando viu essa caneta, ela não se aguentou porque ela... Vocês sabem, né? Que ela gosta de um brilho, ó. Né? Imagina, eu sou leonina, não vou gostar de ver. Gente, ela adora um brilho. Escreve aí pra eles verem, mãe, com a caneta. Vou escrever aqui, tá? Qual que você gostou mais de todas? Olha isso. Meu Deus. Aí eu vou pegar papel preto pra você fazer. Olha isso, tô Brasil. Essa daqui é azul, no papel preto. Agora escreve no papel claro, mãe, com ela. Aí. E roxa no papel claro. Olha isso. Gente, ela é maravilhosa. Olha só, olha o brilho, olha o brilho, olha o brilho, olha o brilho. Gente, é muito, muito maravilhosa. Olha a fita, olha a fita. Essa aqui é a Dual Metallic, o nome dela, tá? Olha a verde, gente. Ó, verde aqui no papel claro. Agora deixa eu ver aqui no papel escuro. Ela fica azul? Essa, né? Olha. Fica um turquesa, sabe? Olha isso. É muito glitter. Ai, mãe, muito lindo. E as outras canetas que tu pegou ali, ó. Essa aqui eu vi, eu vi. Tá? Ó, a moça pegou uma de cada, tá? Ó, essa daí é qual? A Makuro? A Makuro é a 05, tá? Nossa, maravilhosa. Olha só. Ponta bem fina, mostra a ponta. Olha isso, 05. Gente, olha a Angela, não para. Não, a Angela tá limpo, né? A Angela não para. Vamos voltar aqui para o nosso teste. Essa daí é a Infree. Ó, vou mostrar mais daqui para vocês verem. Olha isso. Gente, essa daqui é uma das minhas preferidas, tá? É a Infree 05. Aí tem também no turquesa e no preto. Ela pegou azul. Mostra o marca-texto, mãe. Marca-texto. O pessoal quer ver o marca-texto. O pessoal, eu. Esse aqui, ó. Um amarelinho. Olha que neon. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, no preto não, né, mãe? Olha que tudo. Aí tem várias cores também. Deixa eu mostrar ali para o pessoal. A Pentel está ficando aqui, ó. Aqui tem tudo organizadinho já, ó. Foi o que fiz. A Angela vai ficar orgulhosa. Ó. Que chique. Essa aqui é a Makuro 07. As marca-textos, ó. Tem outras cores também. Aqui tem a Wave. Ai, tem um pouco de tudo. E olha os kits preparadíssimos já para sair bonitinho para a casa de vocês. Essa é a que a minha mãe gostou ali. Tem 33, hein? Qual o estojo que eu escolhi para mim? Ah, não. Estojo? Outro estojo? Eu vou pegar o outro. Ah, minha mãe? Gente. Eu preciso de um estojo para colocar pincel. Eu já peguei o da Borgoleta. Agora que eu vejo. Não. Qual o estojo que vocês acham? Eu acho que o do Mickey. Eu vou escolher o do Mickey para você. Eu vou escolher para você. Esse aqui, não. Você gosta mais da Minnie, eu acho. Acho que eu pego um da Minnie, então, mãe. Os dois? Não. Gente, olha só o prejuízo. Pelo amor de Deus. Não. Só o da Minnie. Eu acho que você vai gostar mais, ó. Acho que o da Minnie. Pronto. Olha só. Gente, olha o que a gente deu. Deu baixa no site? Ainda não, mãe. Então você deu baixa, tá? Já vou tomar um pito. Olha só, gente. Meu estojo na boca. A minha mãe, ela pegou todas as canetas. Aí ela não tinha onde enfiar, né? Óbvio. Mas aí ela não é boba também. Olha que lindo. Ai, mas é lindo, né? Gente, olha o detalhe que isso aqui depois ele vira um... Porta-lápis. Porta-lápis. Olha só. Não, esse detalhe aqui, olha isso. Olha aqui. Olha... Não, peraí. Deixa eu mostrar de perto aqui, ó. Tá vendo aqui a costura? É tudo muito perfeito, o detalhe seu. Nossa senhora, não fica com inveja, que eu peguei o do Mickey. Não, você não precisa. Eu preciso. Quem acha que eu preciso, bota aí. Eu preciso, gente. É o máximo. E vocês, são o time Mickey ou Minnie? Ó. Aí aqui tem o do Mickey. Ele também funciona da mesma forma, tá? Mostra aí. Só abaixar a pélvula dele como é que fica. Ó. Olha isso. Ó, fala sério, né? Ai, não aguento. Ó, tá vendo? Ele fica em pézinho, ó, tá? Não tá apoiado em nada. Aí ele tem a basezinha e aí ele próprio se sustenta. Aí depois, quando você quiser ir embora, é só levantar. Como que fica bonitinho. Mostra o da Minnie levantando, que já tá com as canetinhas. Pra eles verem como funciona, ó. Aí é só puxar. E pronto. Está pronto para a viagem. Aí aqui, ó, você puxa o zíper para fora. E tchanam! Faz uma pose aí que você está de novo. Tá feliz? Muito bom. Ah, minha mãe tá muito chique, gente. Só que eu vou pendurar aqui. Ai, eu achei que alguma coisa tinha caído. Quem é? Quem é? Tá fazendo barulho? Quem é? A bagunceira. Arrumando. Gente, ela arrumar tudo. É. Ai, pode vir mais vezes, né, Angela? É. A Angela vai trabalhar só pra mim agora. É. Como assim? Como assim? É, nem pra minha mãe mais. Acabou. 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 Agora ela é exclusiva da super loja Papelaria Concurseiros. Gente, tô muito feliz. Consegui uma mesa preta. E aí a moça me deu de brinde mais quantas cadeiras? Três? Quatro. Quatro cadeiras brancas. Eu tinha comprado duas pretas. Aí eu vou acabar intercalando ali. Vai ficar bem bonitinho. A gente tava usando a nossa mesa de cavalete enquanto eu não achava uma mesa desse mesmo estilo. Tava muito caro. Tava uns mil e pouco, mil e duzentos reais. E aí eu vi essa usada que tava praticamente nova. Depois eu vou mostrar pra vocês no escritório. Tá perfeita. Nova. Nova. E aí vai ficar lindo. Gente, se eu contar a história, vocês não acreditam. Vou contar a história pra vocês. Eu tava ali pesquisando uma mesa nova. E aí eu dei o estado e falei, ah, vou ver se tem alguma usada. Porque a nova tava mil e duzentos reais, eu acho. Mil e quatrocentos, se não me engano. E aí eu fui, entrei no site da OLX e tinha um anúncio de uma pessoa que morava há cinco minutos. Eu vi o... Quebrou a cadeira. Eu vi o anúncio de uma pessoa que morava há cinco minutos de mim. Parou? Parou. E aí eu falei, oi e tal, não sei o que. Tá disponível? Ela assim, ah, uma moça tá vendo frete. Aí eu falei, hum, não acredito, cheguei tarde, né? E aí depois deixei quieto, deixei meu telefone, né? Caso a moça não fosse tal. Aí depois eu entrei no site de novo e não tava mais disponível o anúncio. Ah, pronto, confirmou. Aí ontem eu fiquei lamentando o dia inteiro. Não tem a mesa, a mesa era perfeita. Eu não acredito, eu não acredito. O preço tava ótimo, a mesa tava nova. Aí ontem à noite a moça me manda mensagem. Oi, a moça veio buscar, você quer a mesa? Aí eu falei, nossa. Gente, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Aí hoje a gente já veio buscar. Olha só a nossa mesa montadíssima. Falei que ia ficar lindo. Olha isso, gente. As cadeiras na cor preta eu tinha comprado antes, né? Que eu comentei com vocês. Agora a gente também tem na cor branca mais quatro que a moça deu. E olha só, vai ficar muito lindo. Aí pra cá tá assim. Ah, tem as poltroninhas, o arco-íris. Tá ficando muito legal. E aqui é o meu cantinho, né, de gravação. Ainda falta organizar, mas olha que demais. Também chegou novidade e aí eu tava gravando ali pro Instagram. Quem ainda não viu, depois corre lá ver, ó. Organizador novo, tem caneta nova. Tem também o ashe, fitinha decorativa, ó. Essa de monstrinho também tem de corujinha, tá? Já tá tudo por lá, ó. Depois corram lá. Olha que demais. Esse organizador é legal, que aqui embaixo dá pra colocar bloquinhos também. Esse último andar é mais raso e os outros três de cima são mais fundos. Aí esse é o verde oliva e esse aqui é na cor branca. Olha que lindo. Gente, tá ficando demais. Tô adorando. Vai. Filmando. Começando. Não, como é que é? Ação. É doido, esqueci de gravar ação. 3, 2, 1, gravando. Meu pai falou que a gente esqueceu de fazer isso no início do vídeo. Ficou bom, gostei, gostei. Meu pai que montou a mesa aqui. Um agradecimento ao seu guinza. Ainda faltam mais... Quantas cadeiras? 4, né? 4 cadeiras a gente vai colocar aqui. São 4 brancas. Ai, gente, vai ficar lindo demais. Vocês estão gostando? Comenta aqui pra mim. Olha a situação, gente. Eu ia pausar com o chinelo. Ah, é. Meu Deus. Olha lá, lançando moda. Meu Deus. Hora do descanso, do soninho. Tá mó solzinho bom. Vamos dormir, né, pai? Acabou o trabalho. Seu guinza. Estamos aqui conferindo. Minha mãe está na conferência, ó. Está arrasando. Olha só, mãe. Muitos pedidos bonitos, né? Estou adorando aqui. Tudo muito colorido, né? As pessoas estão combinando de uma forma os itens que vocês não estão entendendo. Essa cola é muito legal. Depois visitem ali no site pra ver. Também já postei no Insta. Ela é de rolinho, sabe? Rolon. Então, é muito bacana. Aí, ela comprou aqui, ó, já. Uma rosa, uma azul. Muita pentel saindo. Nossa, essa aqui é campeã, né? Chegou a reposição, tá, gente? Esse também, né? Esse daqui, meu Deus. Tem, basicamente, cada 10, 5 tem. Com certeza. Esse daqui, acho que a cada 10, 12 tem. Aqui tem muita pentel, ó. Vou usar pra vocês. Ai, essa marca texto também está saindo muito, muito, muito. Mas é que ela é linda e ela é mais fininha, corpinho perolado. Incrível. Ó, kitzinhos também. Bombando. Bombando super. Também tem lapiseira, grafite. Olha essa lapiseira. É muito diferente, sabe? Essa pegada da pentel. Ai, apaixonada. Mais uma compra da Alicia por aqui, gente. Mais uma vez, arrasando. Olha só o kit da Swing. 18 cores. Maravilhoso. Depois ele vira um display também. É lindo demais, gente. Olha só que demais, sério. Perfeição. É um absurdo bonito. Sério. Sem palavras pra ele. E aqui também tem o kit da Boss. De 23 cores. E aí, já tem as quatro cores novas também. Quem ainda não viu, a Stabilo lançou quatro cores novas. E aí, já vem nesse kitzão. E também tem de forma avulsa ali no site. A Patrícia garantiu este kitzinho aqui novo. E também este outro aqui, ó. Um arraso, né? Swing e Cool, quatro cores. E esse daqui também, lançamento. Eu vou colocar aqui na caixinha. E escolher um brinde também. Pedido super especial por aqui. É o pedido da Evelyn. Ela me acompanha aqui no canal. Um beijo, Evelyn. Obrigada pelo carinho. Ela começou comprando as Ginzas na cor lilás. Combina com o meu esmalte. E da minha mãe também. Muito chique. Aqui também tem o washtape. Essa daqui é a Fresh Colors. Também tem esse modelo que é um arraso. Que é o modelinho cute da BRW. Tem esse aqui de bichinhos. Que é da Léo e Léo. Fitinha decorativa. Modelinho de comidinhas. E aqui, olha esse kit de canetas. Hashi. Vem 12 cores. Elas escrevem também no papel escuro. Além do papel claro. E também bloquinho de adesivos para professores. E alunos também, né? Tá super organizadinho aqui. Nossa parte da Pentel. Tá separando vários pedidos. Energel BLN 105. Tá um sucesso, tá? Tem várias cores aí no site. Tem kitzinho também. Aqui tem as Waves. Olha só. Esse pedido recheadíssimo de Pentel. Tem até a Sign. Que é muito legal. Vem na cor azul e na vermelha. Ela também comprou aqui vermelha. Também tem aqui as canetinhas. Ela comprou logo o kitzinho. Da Energel.05. Kit da Wave também. Tá demais, gente. Sério. E esse pedido é muito especial. É da Josilene. Que deixou um recadinho muito fofo. Falou que adorou o visual da minha mãe. Dá oi. Que chique. E ela arrasou nas escolhas também. Primeiro tem essa Energel maravilhosa. É o azul marinho, né? Azul navy. Também tem aqui o kit de marca texto da Pentel. Kitzinho com cinco cores. Mesmo modelinho da Wave. Também tem na cor azul. Ponta 07. E aqui também tem mais duas canetas da Pentel. Essa Macuro. Maravilhosa. Na cor preta. E também tem a sign da Pentel. Olha que tudo. A Janaína também pediu pra gravar o pedido dela. E vamos ver o que que temos por aqui. Já vi que tem muita Pentel. Tem também marca texto apagável. Tem essa cola que é super legal. Ela é modelinho roll-on. Comprei na cor rosa. Tem a canetinha spray. Aqui a gente coloca álcool líquido. Agora na pandemia, né? É muito prático. Também tem a signo. Essa daqui que é a ponta 038. Comprei na cor preta. Essas daqui que são ótimas. Que é o modelinho Wave. É a da Energel. Ponta 07. Comprei no turquesa e no verde. Também tem esse aqui que é maravilhoso. Gente, Pentel tá um arraso por aqui. E várias canetinhas da Makuro. Uma preta e uma rosa na 07. E na 05 também tem uma azul. Esse pedido da Cybele ficou chique demais, gente. Vou começar pela rachinha apagável. Ela comprou na cor preta. Também tem esse super kit. Que é um sucesso no site. De metálicas da Molin. São seis cores. Escreve super também. No papel mais escuro. No papel preto. E olha esse conjuntinho, tá? Estojinho do Mickey. Que vira um porta lápis. Maravilhoso. Olha isso. Chique demais. Pra combinar tem também este fichário, né? Um caderno argolado. Muito lindo. Muito mesmo. Também tem o elástico. E aqui por dentro, gente. Olha só. Pra vocês terem noção. Da beleza dele. Também tem da Minnie. Nesse mesmo estilo. Aí já vem com folhas, divisórias. Aqui atrás, ó. Ele também é bem lindo. Ó as medidas dele. São essas daqui. E tem também a prancheta. Que também é decorada. E vem com folha aqui pra vocês fazerem anotações da semana. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa nova mesa. Do nosso novo cantinho. Ficou assim, desta forma. Aqui bate um solzinho bem bom. Aí, ó. Dá vontade de só ficar aqui, ó. Né? Só lá e garciando. Mas tem muita coisa pra fazer. Espero que vocês tenham curtido, tá? Não esqueçam de deixar comentário. De alguma ideia de vídeo. Se vocês gostaram realmente desse, tá bom? Um beijo, vou deixar cupom e o link do site também. Até o próximo e tchau, tchau.